E hoje é dia de falar de produtos aprovados e reprovados. Vou mostrar pra você quais que eu usei e se eu compraria novamente ou não. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. E a ideia desse quadro é justamente fazer o que? Mostrar pra você que tem produtos que a gente compra e que de repente você tem toda uma proposta de comprar, de ir lá e investir seu dinheiro, você leva ele pra casa, chega em casa, ele não funciona. Que raiva, né? Mas o que acontece? Muitas das vezes a gente não sabe pra que serve, se ele tem um ponto positivo, se ele tem um ponto negativo. Isso vale, né? Pelo menos pra mim. Eu acho que super vale a pena. Então é por isso que eu vou contar os produtos que eu usei e os que eu aprovo, que não aprovo, se eu compraria novamente ou não. Todos os produtos que eu vou mostrar aqui hoje, eu já fiz resenha no blog. Então tem todos os detalhes lá. Eu vou deixar aqui em cima nos cards e também no box de informações aqui embaixo o link pra você chegar e dar uma lida, dar uma fusticada pra ver se é o que você tava procurando, se você se interessa. O primeiro produto que eu vou falar vai ser sobre esse hidratante aqui da Nivea. Ele é um hidratante para o banho. Então assim, a gente tá numa época ótima pra isso, inverno, né? Tem que se cuidar, gente. Tem que dar aquele trato na pele, principalmente quem gosta de banho quente, como eu, né? No meu caso. E esse hidratante, ele é super poderoso. Então é aquele caso que você tá com aquela pele russa e você precisa de um SOS. Ele realmente vale muito a pena pra você dar aquela carga de hidratação. Ele mistura óleo e hidratante. Então ele tem um poder de umectação bem intenso. E se eu comprar ele novamente? Com certeza eu comprar ele novamente. Outro produto que eu usei é esse sabonete líquido da Ligia Kogos. Ele é um sabonete facial para pele oleosa. Ele é super cheiroso, rende pra caramba. Ele vem 250ml. Então tem bastante coisa aqui. Custo-benefício valeu super a pena. Prático, né? Ele é prático. Ele já vem aqui. É só você colocar e pronto. Esse produto eu super aprovo. Agora, se eu comprar ele novamente? Não, eu não compraria. Por quê? Porque eu descobri que a minha pele não comporta mais utilizar um produto para pele oleosa. Isso foi lá no passado. Eu acho que a minha pele fica muito ressecada, fica muito repuxando. Eu tenho que hidratá-la bastante. Então não está mais na hora de eu utilizar. Quem tem pele oleosa provavelmente vai sentir aquela distringência, aquela limpeza, aquela opção secativa, né? Porque a pele oleosa ela também pode ter aquela parte de acne. Então você vai observar isso muito bem. Então ele está aprovado, mas eu não compraria ele novamente. Outro produto que eu usei e eu gostei bastante foi essa linha da Fitoervas, que é uma linha toda natural, né? Essa linha aqui de hidratação intensiva de coco. E eu comprei na época o shampoo e condicionador, comprei junto para fazer o kitzinho, porque eu faço cronograma capilar. Se alguém ainda não sabe o que é cronograma capilar, eu vou deixar o link aqui em cima. Já gravei dois vídeos falando sobre isso. Voltando. Bom, a proposta dele é incrível. Então sim, só a proposta já me interessou e já digo que eu aprovo demais. Ele não tem corante, ele não tem parabeno, ele tem sulfato. Ele tem uma proposta totalmente natureba. Isso é muito bom, porque a gente está sempre usando uma carga de química muito grande. Se eu aprovo esse produto, eu aprovo porque meu cabelo ficou super gostoso, meu cabelo ficou macio. Eu acho que a hidratação realmente funcionou e eu compraria ele novamente, com certeza. E por fim, eu vou falar de uma make que eu usei até o final e que é assim, algo que eu adoro, adoro, adoro essa máscara, que é da Candice Berenice, é a máscara Escândalo. Na época, eles lançaram três máscaras e eu fui e falei, bom, eu quero uma máscara que é longa. E aí eu fui à caça dessa máscara e testei e falei, senhor, é ela. Bom, é ela mesmo, porque ela é um escândalo, tá, gente? O fio vai bater lá no teto. Uma coisa de louco. E tudo é responsável por esse aplicador, né? É um aplicador em cone. E aí você tem a parte pequenininha aqui, que vem bem no cantinho. A parte maior dele, você consegue pentear bem. Então, é fantástica. Ela é incrível, realmente. Ela é um escândalo. Se eu compraria novamente, está na minha list. Está dos desejos. Então é isso. Esses são os produtos que eu usei até o final, o que eu aprovei e o que eu não aprovei. Espero que a utilização que eu tive dos produtos e a minha experiência com o uso tenha ajudado você a decidir se vai comprar, se não vai comprar, se é legal, se vale a pena investir em algum produto desse. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar um gostei aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal, tá? Se você não é inscrito no canal Mulher Mais de 40, venha, se inscreva, venha fazer parte. Está sempre tendo novidades, está sempre saindo vídeos novos. Não deixe de participar do canal Mulher Mais de 40. Então é isso. Um grande beijo para você e até a próxima. Tchau, tchau.